Valeu a semifinal, é uma semifinal com cara de final, Márcio Monteiro Tá preparado é o campeão do radar, campeão do radar 2023 Tá preparado é o vídeo que é o que é alta floresta, um carro e cinco motos Se vacinar vem bora, abriu coisão pra ele, começou a semifinal Pulou picado agora, sentando o balão, cheio na mão, joga com o melhor e o show Sensacional, linda demais, uma linda Rafael Rodrigues, menino do Mato Grosso, cadete da NABUS, Rogério Forte E tem gente que ainda me critica por fazer o radar acontecer São assim que aparecem as novas pérolas do nosso rodeio brasileiro Tá aí o campeão do radar, com sua chance, faturou 10 mil reais no início do ano Olha que mostra na pista, o excelente Dorocadete gira na boca Ele que não tinha nenhuma parada, pula pra oitava posição, boa Rafael 90,5 por 2 É o raciocínio se encontrando na semifinal Docebido Rancho Primavera, com Silva Supermercados Sincope, Guerra de Moda e Rivaldo Texel Ele tem duas chances, ele para, ele para, Rivaldo Ele vem no Magneto da NABUS Rode um carro, seis motos, campeão de Santa Cruz do Rui Pardo Oriente Campeão da Terra do NABUS Campeão de Ushua, origem pra ele, não se come, é que a gente mostra Obrigado a Bela Grícola, meus amigos da Agro, irmão Está o meu barco, em ele é o BINI BINI Magneto da NABUS O Magneto pulou picado e encontrou o mundo Olha só, olha, acompanhei ele, meio na mão agora, BINI BINI Sensação Rivaldo Texano, que é o BINI 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 Atalá Henrique BINI BINI Magneto da NABUS Rivaldo, você sabe que o Dror Magneto foi bem na minha frente aqui Que ele começou a enfeitar o pulo com o BINI 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 Rogério, dá você na garupa dele, Rogério Quase que eu pulei em cima junto com o BINI BINI Olha lá, foi bem na minha frente Torei quem da frente aí girando E o BINI 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 Fazendo uma grande apresentação, boa BINI Ele pula pra sétima posição 86,5 Campos Novos Paulista 2,23 com Pela Agrícola Mato Irmãos, Integrada Central Máquinas 15 E 17, Construição Animal Moda no pé Para nós escutamos Opa Se você estiver gostando do rodeio Vocês vão lá, dá seu like Se inscreva aí Compartilhe Positivo pessoal, nos ajude aí Vamos lá, falando a semifinal Estamos em uma pessoa do Paulista Agora pegou, preparado O rodeiro O rodeiro A tua coiteira vai embora Ele delírio da calicórnio Pulou, picado, veio na contra Vai rodar Segura, garoto Igual do Texano Gustavo Luiz Silva Delírio da Califórnia Vai tudo embora Rogério Corante 5.50 no cronômetro E quando o torno delírio vai entrar rodando na esquerda Vai jogar o Gustavo para fora da roda Dá uma olhada Ele perde o centro da montaria Escapa a perna Dedo para baixo E infelizmente não consegue os 8 segundos Mesmo assim Deixar um abraço muito especial a todos da Cidade de Inocência Onde nós vamos estar trabalhando de 30 no mês de março a 2 no mês de abril Terra do Gustavo Pela primeira vez estaremos por lá Alô a nossa presidente Mariene Todos da Cidade de Inocência Seman João Campos Primeiro Obrigado o Wagner Desfachante Cerem do dendendo para a gente aqui Em nome da comissão e organizadora Em nome da administração municipal Obrigado Nós a aborá-fórmula Muito obrigado A integrada cooperativa agroindustrial Sander Magnas Alô Sandro Magnas Nós a abelos da Cidade Lá de Assis Dependedor autorizado case 17 anos de idade Ele tem duas paradas Ele vai no fantástico do Adreio O André do Serginho de Mogi é o campeão de Sabino, Rogério! Ele está na terceira posição, quero ver a diferença para o líder nesse momento, 89 pontos atrás, 17 anos de idade, ele é fenômeno de rato! Vamos ver! Menino que prepara do lado esquerdo a checa lá, valendo uma semi-final fantástico do André e do Serginho de Mogi! É o campeão na terra dele, campeão comigo em Sabino, campeão comigo em Sabino, grande campeão lá em Bela Vista, não tem quem ele está preparado agora, sentou fantástico do André e do Serginho de Mogi do lado esquerdo, valendo uma semi-final! Rivaldo Texano! Abriu o boicão para ele, vai embora, moriando! O senhor, agora veio na mão, agora administra a rua do boi, sensacional, hein, é que vai! Rivaldo Texano! É a Carvalho Goiano do Fantástico do André e do Serginho de Mogi! Quase pisou, hein! E aí o Goiano de Ipameri, pessoal da assistência médica, foi do jeito por lá rapidamente! O Goiano de Ipameri, aproveitando o Fantástico, olha que mostra de apresentação do canhoteiro Goiano, 17 anos de idade, o Toro roda pra trás, e aí ó, o Toro vai puxando ele pra frente, puxando pra frente, ele tem que segurar, tem que segurar, foi em cima do toque da corneta, tomou um pisão ali no meio das pernas, se Deus quiser nada de mais grave vai ter acontecido, o Goiano de Ipameri, oitenta e seis pontos, ele pula pra segunda posição! Peço do Peão, vem com os nomes paulista, com o bolso dos irmãos, Conecte o Telecom, conectado com você no rodeio, é Conecte o Telecom, Vivaldo Texano! Oi Rogério! Oi! E aí já, tá legal? Tá legal? Não vai ser robótico por alguns dias, mas, tá bom né meu irmão, graças a Deus! Passando de formação, o Goiano de Ipameri! Mato Grosso do Sul, ele vai no pantalhinho, o Terço Miranda agora, ele tem um menino no sul, Mato Grosso do Silêncio Carlos, o campeão de Rhinópolis, o campeão de São Lourão, o campeão de Pompeia, ele tem fome de boa e forte! 18 anos de idade, ele é fenômeno, pegou uma máquina da Terço Miranda, subiu com os pontos do ranking, desmoliu com 89 pontos atrás da liderança, ele vem em busca de mais uma fidelão numa etapa do campeonato, acima de Miguel! Valendo a Copa Vaqueiros, e que aos Vaqueiros é a melhor do Brasil! Alô, meu amigo Evandro, vai pra você no Brasil, vai abrir, abriu o portão agora ele, e o Zanino, o Terço Miranda tá na mão, deixa o gol roubar, grita pra ele, então, com os novos, vamos, show! Isso é CFP! E o valor do Texano, que é melhor do Rio de Janeiro! Leonardo Castro Ferreira, Andraíme do Terço Miranda! São os nossos garotos do circuito Rancho Primavera, fazendo bonito demais nas arenas do Brasil! Então, obrigado, prefeito Flávio, alô, meu presidente Adriano, obrigado pela confiança do CRP, aos tropeiros que aqui se fazem presentes, Terço, Sardinho, Califórnia e Niamus, os melhores donos do Brasil! E ele pula pra segunda posição, com o anel, 88,5! O semifinal, em Campos Palmos Paulista, com Mariana Campri e Chaturã, com calma! Nós vamos ter lá, é Rio Negro e Solimões, Wesley, Safadão, Alexandre Pires, Ana Castelli, Mayara e Maraíza! Por isso que eu falei, vai tocar os meninos! Treito e o Amaril, toca o maestro! Pensa, cuja escrava! Eric Nunes, agora 19 anos de idade! Ele vem de Arapongas no estado do Paraná! Campo Minado do Terço Miranda! Campeão de Astorca! Vai ele, vai ele, o campeão de Mandaguari! Ele tem agora duas paradas! Abriu o portão pra ele, vai embora! Banhada do Terço Miranda! Campo Minado, Campo Minado, explodiu! Prudiu! Rival do Terçano! E chute a ação, Eric Nunes! Campo Minado do Terço Miranda! E o cavói coinhoteiro não consegue os oito segundos no longo do touro, Campo Minado do Terço Miranda! Na boca do brejo, o touro entra rodando e ele vai caindo pra dentro, o touro vai puxando ele pra cima do pescoço, ó! E aí, ele abraca o cumbino na roupa, ele toca no touro! Uma pena, porque o Eric vinha muito bem na competição! Hoje não deu pra ele, deu touro Campo Minado na pista de Campos Novos Paleta! Você, acompanhando a semifinal, quatro peças do Faida e Orius, Fazenda Horizonte, José Rogato Borges e Vigilhos, e também conosco, Cepete, Nutrição Animal, Comivaldo Texão! Alô, Cueca, um abraço a todos os nossos amigos, inclusive o Grosso Pananaita! Pananaita pra ele, eleita o retorno do Terço Miranda! Portão Bela Agrícola agora valendo, é o campeão de Ribeirão do Sul, o grande campeão de Ribeirão do Sul, o líquido que é o de Zimbabue! Agora tá no jeito aqui, ouro, marcou a mão na arsa americana, sentou, preparou, portão pré-Bela Agrícola vai viajar! Se vocês estiverem gostando do Rodeiro, vai lá, deixa seu like e se inscreva, ajuda aí! Vai se inscrevendo aí, pessoal! Rivaldo Texão! Rogério Menance, o lei do retorno, Rogério Pai! E o canhoteiro Rogério Menance, o campeão da etapa de Ribeirão do Sul, desperdiçou uma pedra rara do Terço Miranda! Lei do retorno, na contra-mão, perde o contato com a máquina, olha lá, o braço a meia altura, passou demais, perdeu o centro da montaria, e infelizmente ele não conseguiu os oito segundos, te mandar um abraço especial, nosso parceiro Sargento Cunha, tá assistindo lá na cidade de Assis, a Cleus, o Diego, todos os nossos assinantes do CRP! Semifinal, o bem-touro é de construção etnista, trocar de serviços, de fixo grato e obra fina, materiais de construção! O lado esquerdo tá pronto, mais um LV, portão integrado agora do lado esquerdo valendo a semifinal, acorda, ele preparou, Ronaldo Miranda, 24 anos de Paraná, Raí, todo o Jamanta da M.A.Bus, desceu na máquina, agora o campeão da esportrina, campeão de Guaporema, uma moto, ele só tem uma parada, tem que ir pra cima, tem que parar, é destra, mão direita na arsala americana, integrada, cooperativa, o industrial mandou abrir o portão pra ele, ai, 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 o que é isso, Jamanta? Livaldo Texano! É, Livaldo, que saída forte do Toro Jamanta, hein? No replay, dá uma olhada na altura do pulo desse touro, e o pulo pranchado, derrotando o Galvão e da cidade de Paranavaí. Olha lá, ó, o touro sai quase um metro do chão, olha o segundo pulo agora, a altura dele sai no pulo pranchado, põe-se lá em cima, o Rossi já pegou uma grande foto por lá, hoje não deu pro Ronaldo Miranda, é Toro Jamanta, é máquina de pulos da Eniabu, de Pompeia, São Paulo. Vamos ser que vem de todo o Brasil, seja bem-vindo a Campos Novos Paulista, em nome do Prefeito Pablo do Posto, da Visitânia, e de Irmãos Produções, com Parincólio Santo Antônio, Tocicoli, Estevam, Arcondicionado e Elétrica. Os brinquedos, cara, tudo gratuito, além da entrada ser franca, o Prefeito liberar o parque de diversões no domingo, cara, eu acho que isso, olha, sem comentar. Meu amigo Flávio, aqui nessa câmera aqui, ó, Flávio do Posto, tá você, a nossa vice-prefeita, Dona Tânia, meu muito obrigado. José Gonzaga Júnior, abriu o portão agora de Caciba, deslumbrança agora da Califórnia, Arma do Novo, vai estar na corda aí, mete a onda, é a semifinal em Campos Novos, palmas! E aí o Zé Gonzaga Júnior de Caciba, deslumbrante da Califórnia, é mais uma parada, Rogério Paito! É mais uma parada na disputa semifinal, são os calbóis em busca de 30 mil reais em prêmios da comissão de organizadores do nosso Prefeito Municipal, Flávio, na canhota! E aí o Zé Gonzaga faz a parte dele, pula para a sétima posição, avaliado com 86 pontos! Semifinal, Odeidouros, Copotérica, Tupã, Atro Rorato, Rorato 1, Odontologia, também conosco, Procate Serviços e Tempix Tocrado, Milton Alves e Família, Tumbrito, Oswaldo, Andrade Neto e Fandu... Está grande, o semifinal, está todo mundo ligado no Portão Magro, irmãos! Obrigado, Crédio Morta, Cicobi, Pela Agrícola, muito obrigado, Muriá, são parceiros desta história! O Wellington Ferreira, 27 anos, prata da casa, aqui de Campos Novos, precisa parar! Ele vai no Durango do Terço Miranda, Rogério é mais uma máquina que vem, Rogério! Roda, filha a boca, ele está em ondo! Vai para cima dele, Muri! A bola é a bola, Muri vai mandar abrir! Abri o portão agora do Terço Miranda, pulou picado! Viva o do Texano! Bicho de ação, Durango! Rogério, ele não precisa mais do que um metro para fora da porteira, dá um picado e entra na roda, Rogério! Esse todo fenômeno proporcionou a melhor nota da primeira noite, olha lá, como é que ele entra forte na largada, esse touro é pequenininho, esse touro é filho de touro Miura, mas é ágil demais, é rápido demais, é bravo na areia, ele é astuto, é máquina, é torno do ramo, é torno do Terço Miranda! Semifinal, em Campos Novos Paulista, obrigado Antônio Pagliarini e família, Marcelo de Brito e o Quilhas Clementino de Lima e Roberto Pagliarini, com o Ivaldo Texano! Ado meu amigo curva, o Antacodrone! Parabéns das lentes do CRPTV! Olha lá, Venguele e Fabrício Gomes da Costa, 25 anos de idade, é o campeão de Magretos, ele vem de Cuiabá Paulista, touro da Cura, Califórnia agora, campeão de Magretos, campeão de Santa Cruz do Rio Mar desse ano, Catadume, Cachovinho, Nicolô, Rogério, aí é encontro de gigante! Quero ver a posição do Fabrício agora, está em 10 por segundo, se cair, diz adeus, se parar, é perante, vai, é o final, Fabrício! Fabrício Gomes da Costa, ele vem de Cuiabá Paulista, valendo a grande disputa, semifinal, Capu da Califórnia jogou pra fora, agora vai nele, pulou, picado, veio na contra, veio na contra, é, 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 não foi, segura meu garoto, ai, ai, ai! Hum, Ivaldo Texano! Está fora! Fabrício Gomes da Costa, Capu da Califórnia, mais reiaco do que um Ais em cima do Zap, Rogério! Olha, todo o Capu da Califórnia derrotou um dos grandes calvois do Brasil, está aí o atual campeão de Barretos, desperdiçou essa máquina, todo girando na contra mão, o Ivaldo falava, rema, 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 mas o braço foi demais, Ivaldo, o braço passou do centro da montaria, e aí o Fabrício, infelizmente, desceu antes dos meus dois segundos, e ele diz adeus da orelha de Campos Novos, Paulista. Semifinal, com Bander, antes e me desistir, para mesmo adioca, que é o Kelo, qualidade em alimentação, cíntia, odontologia e saúde, Daniel Marini, abdominal, sorte, o top 5, Ivaldo Texano. Por cento de aproveitamento, tem só 19 anos de idade, foi campeão da desafia em Tupã, o que eu quero dizer para você, Ivaldo? Se ele parar nesse touro, 99,99% que ele já ganha o roteiro agora! Já leva na semi-final! Carlos Andréu, deveu já 23 anos, já ganhando de Ipameri, Ipameri, Ipameri mandou ele! Ele vindo sem juízo, agora a bonhada do Serginho, a bonhada do André de Mogi, o campeão de Tupã, o campeão de Ipameri, se agora prepara, meu desceu, a perna vai para abrir, o homem está liderando o roteiro, agora veio na contra! Vai ficar para a final mesmo! Carlos André de Oliveira, sem juízo do André de Mogi! Saída fortíssima do touro, sem juízo do André de Mogi, e aí o Carlos André segura para a direita, o touro só põe a cara, e gira forte a velocidade do touro sem juízo, girando de maneira violenta, derrotando o líder da competição, é máquina de pula, é touro sem juízo, é touro do André, e deu certo, e gira o tempo de Ipameri! Nesse final, drogarias, catedral, loterias com a volta de Campos Novos, ciclo cadeiro, padaria e confeitaria do bolachão, e Petra Maqui! Vida por que chamar! Vida por que chamar! Vida por que chamar! 17 anos de idade, e vem o sobrinho do Kenny Roger! Tá preparado no Monte Rei da Eniabus, abriu o portão, agora foi embora, sentou na corda, rodou na mão, está aqui um para trás, Ana! Que montada! Sensacional! Vida demais! O Aniabus! Ivaldo do Texano, e o Guido é um jovem lateral! Isso é CRP! Murilo Henrique Monte Rei da Eniabus! E aí o cowboy de Pereira Barreto a joelha lá no canto da arena, agradece a Deus por mais uma parada, ele vai garantir vaga na grande disputa final, na largada o doutor Monte Rei já entra pulando na esquerda, olha o estilo dele, ele é estiloso, ele é competente, no finalzinho troca dois, três pontos, e ali toca a cordeira, sinal de positivo, aguarda a avaliação de Helio Buxo, aguarda a avaliação do professor Rafael Silva Moura, e o cowboy vai garantir vaga na disputa final, 83 pontos! Você acompanhando o Top 5 na semifinal, em Campos Novos Paulista, com farinheira de Matioca Mani, lanchonete de sorveteria, Capelé, Acro MA, Peças Agrícolas, Befim, Acro Negócios, Simão Zitor, e Beto Vergoncini, e Padro Zezé, com o Pivaldo Texano, Sassanatama! O brasileiro e o atual líder, mas os dois estão fora, neste momento da final, pressão, nos dois astros do rodeio, agora vou ter que mostrar a técnica, mas vou ter que mostrar a cabeça também, o atual campeão brasileiro, neste momento, está em teste com o quarto, ele vai, pequenino, mais tomado, semelhano, Afrolios, Chocó da Califórnia, valendo a semifinal, o portão é Bela Agricola, para ele, estamos na semifinal, é o próximo avos paulista, que vai ser despedido, na reciclação, parabéns, eu estarei agora, de 20 a 22 de abril, na cidade de Tamatinga, de 27 a 30 de abril, estaremos na cidade de Veracruz, para o mês de julho, tem a ficar em Aziz, em setembro, tem a caixa do tropeiro, em Tarumã, está preparado ele, Chocó da Califórnia, o campeão de Coronado, ano passado, o campeão CRB, o campeão de Arvaré, o campeão de Rhinópolis, campeão de Cólida, agora desceu a perna, ele vai para cima, ele é pinhoteiro, o começo é esse, a hora é agora, a galera de Estásio, vão abrir, vai ver o grande campeão, pulou, picada, agora Chocó, olha lá, catapula, agora veio na pântria, escapou a mão da corda, pode ser despedido, é, perdeu, escapou, tem que ser, visivelmente, a mão escapa da corda, e aí, o Eduardo Matos, faz uma proeza, três pulos, vem a mão Rogério, é isso né, ele estava com a mão da areia dominada, mas escapa a mão, trouxotou, uma erguinha da frente, dando soco na munheca do cowboy, e aí ó, escapa a mão da corda, ele continua em cima ali ó, mas sem as mãos, ele toca no touro, uma pena, hoje infelizmente, não deu pro Eduardo Matos, como Abinato em família, Silvinho Rorato em família, na sepaca e toca do tatu, debutados, não dele fica como o Rogério Cotinho, aguardando os nossos juízes ali, vamos acumular um pouquinho lá, enquanto joga, dá uma agradecida da propaganda dos parceiros e patrocinadores do rodeio, E aí Rogério, mais uma vez agradecer a você, que estamos acompanhando, última da semana, final de Paraná de Ati, é isso demais, vem a última da noite agora, Daniel Caetano Feitosa, 25 anos, ele vem de Guaracinho no Paraná, estilingue da Califórnia agora vem, campeão de mansões, Guapirama 2023, o campeão de lagoa ali com a Rogério, ele está com fome de boi Rogério, ele está com fome de boi, mas aqui na competição ele não está bem, está molhado no sistema de imagem, em todos os momentos ele está fora da disputa, final, contou em 20 turnos da temporada, parou em 17, ele é o atual líder do campeonato, está em 11º, é parou, parou agora, Daniel! Ele só tem uma parada, Daniel Caetano Feitosa, estamos incendendo a semifinal, daqui a pouco vem a final, obrigado pelo prefeito Flávio Alodonatrânia, a nossa vice-prefeita, muito obrigado a todos os amigos vereadores, eu muito obrigado a vocês, irmãos Produções, pisou na perna dele, é o Caetano Feitosa, String da Califórnia, Rogério! O String só põe a cara para fora e dá seta na mão do Daniel, na direita, a competência do atual líder do nosso campeonato, todo gira forte, gira na boca do Tacho, ele vai garantir vaga na final, tomou um pisão de raspão na saída, dá uma olhada, quando ele vai cair, quando ele cai no chão, o motor está um pisão de raspão ali na perna do Daniel, raspão? Raspão pisou mesmo, com a nota, oito e quatro vírgula setenta e cinco modos, raspão! Aí pessoal, se vocês gostaram do vídeo, gostaram do rodeio, vão lá, se inscrevam, não deixem de se inscrever, ajuda a gente aí, a semifinal, a semifinal de Campos Novos Paulista, vão lá e se inscrevam, até o próximo, gente! O que é isso? Ele é o conhecido guri, ele é aquele Campos Novos Paulista, o dorel preço da fama pra ele, é o André do Céu de Jânio de Mogi, ele acumulou cento e sessenta pontos, vírgula cento e cinco, o correntão é, é o correntão agro, vira o nosso pronto pra funcionar, a todos os amigos da Moriá, vamo, obrigado a vocês aí, o simbólico, grande moto, obrigado, é a brinca, o nosso caminho especial, passem da gravista, no Lúcio Morgis, no Juninho, no Caio, o nosso caminho especial a vocês, em a gente trabalhar na disputa, vida! disputa final, que untada de Wellington Ferreira Gomes, na canhota, olha que grande show do guri, olha a filhinha dele lá, lá nos telões também, na esquerda, na mão boa, corpula fechada e já gira na boca, gira na canhota, olha a técnica dele, olha o estilo do cowboy, jogando o braço pra trás, buscando o touro, quando o touro inverte o sentido, a montaria tava dominada, sinal de positivo, tô aguardando ansiosamente, a avaliação de Helio Busch, professor Rafael Silva Moura, no sistema de imagens, do CRP TV, eu aguardo a nota de Wellington Ferreira Gomes, na grande final, você acompanha do final, com CRP, em Campos Novos Paulista, em Silva, supermercados, se pode, grande moto, e a nota, Rogério Paesio, 89,75 pontos, você sabe o que é melhor, porque é a luz de salão, e aí pessoal, se você estiver gostando do rodeio, vocês vão lá, dá seu like, e se inscreva, ajude a gente aí, positivo, e aí, é por isso que temos a certeza, que ele está aqui, e ele vai na sua narupa, ele vai na sua narupa, meu menino, ele colocou a proteção de boca, ele sentou em cima da mão, ele cruzando o chato na cabeça, no sistema se eleitanejou, o Corridão S1, supermercados, pronto a funcionar, o Corridão S1, supermercado, pronto a funcionar, agora a gente bota pra fora, o Corridão S2, o Corridão S1, o Corridão S1, o Corridão S1, o Corridão S1, vai na sua narupa, a gente, eita, é pra parar, a coisa é o Corridão S1, vale mais, vale mais, vale mais, vale mais, volta, 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 cláudio, e matiga, e ele faz de tudo, o Bilibili é bom demais, de contramão, mas não conseguiu vencer, pelo estado do Toro, no primeiro pulo, ele descontrolou, e aí quando foi buscar o Toro, já tinha ido, ao trabalho do Zanjo da Arena, ao trabalho do Coloral, porque pulou ali na cara do Toro, cowboy pro lado, Toro pro outro, pode aplaudir, os melhores salva-vidas do Brasil, trabalhando o Coloral, tchau, e o Jorginho, hoje, infelizmente, não deu pro inimigo, hein, na grande final, em Campos, Novos Paulista, ao clima para todo o Brasil, com Bela Grícola, Atro Irmãos, e Comerativa Integrada, Central, a Páquina 7G, e posto é dois irmãos, com Claudio e Matias. Disputa final, é Campos Novos Paulista, é o melhor caído no peito, azul, moço de Guaracilha, no Paraná, o melhor reliquiado, a patroa, praia, no terra, e o melhor andar, a cúmula 173, 3,5, é o campeão, semana passada, em Guarquilha, meu campeão de atua, em ter campeão de moções, o corretão é integrada, o corretão é integrada, com o Péu Ativar, e nos deu pro topo, pra funcionar, o Daniel Caetano Treitosa, com a receita montaria, todos da Cooperativa Integrada, parceiro do Rodeio, muito obrigado a todos os parceiros, e patrocinadores, ele é o atual líder do campeonato, semana passada, campeão de Guapirama, o Guarquilha já cantou a bola, semana retrasada, foi campeão lá na Lagoa Limpa, nesse momento, é o todo, 93,5 pontos atrás, o touro é duríssimo, mas o Daniel, tá num grande momento, o Daniel, e agora Daniel, pra cima do réplica, da patroa, o GIGANTE DO Rodeio, por quê? responsabilidade, agora, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 oito segundos, Rodeio, пят, dois, e show, São os trovões azuis São os carotos, fenômenos de montaria O líder do campeonato, Daniel Feitosa Dá uma olhada, ninguém tinha conseguido os 8 segundos ainda no longo destorno de dentro do CRP Não vai na canhota da largada, ou melhor, na direita da largada E depois, em perto sentido, dificultando o trabalho E aí o pequenino Daniel Feitosa Dá um chão na arena de Campos Novos Paulista Que apresentação fantástica do líder do campeonato Você, acompanhando a grande final em de um dos campos paulistas Com o Fonecte Telecom Fonecte Telecom O Bruninho, gostou da mandaria? Bravos, esses moleques são tudo bravos E a volta e o Bruninho na viga hoje, minha tia E a nota do Daniel Feitosa, 88 pontos Nesse momento, 92,5 pontos Distancia o José Gonzaga da liderança Vai numa máquina da velha e porta Vem o campeão de assiste, Oswaldo Cruz O nosso cowboy simprão do rodeio Pra cima, Zé! O que sobrou na porta americana Ele jogou por cima na calça Ele corra, ele sentou Sua cabeça, não esqueceu Autorizou o barco Autorizou o barco Vai na Zé, vai na Zé, vai na Zé! Claudinei Maquia-se Pega de novo, Vitor Pega de novo Dia 6 de setembro Véspera de feriado De Eduardo Costa Lenta O que sobrou na Zé, vai na Zé Ele tem 18 anos de idade É o atual campeão de Ribeirão do Sul Ele vem do Mato Grosso Ele vem de Paranaí E tem Reduro no Touro Olha o mocidade do Nestor Abreu Que marca, Nestor Proporcionou o título de campeão Pra Eduardo Matos dentro do circuito Porque tem 4 fivelas de melhor touro Aqui no nosso campeonato Que montada, espoleando o touro Na canhota, na mão boa No escritório do Galvão e do Mato Grosso E a nota do sistema de imagem Igual a Rogério 90 pontos Na crédito de final É a DHS do Retúmer É a DHS do esse O meu Deus do céu, o que que é isso? Olha o show, olha o show! Ele vai para o barulho, barulho, barulho! Rogério do céu, o que que é isso, Rogério? Esse é o nível dos carvões que hoje se apresentam no CRP. Os garotos fenômenos, os trovões azuis, o touro. O touro vai crescendo os pulos, o touro vai entrar rodando, ele entra na largada, o touro vai aumentando o giro, vai aumentando a rotação, vai aumentando os pulos. E o garoto consegue uma amostra de apresentação na pista de Campos Novos Paulista. A nota é a maior da disputa final até agora. O Eric, 90,5 pontos, ele assume a liderança do rodeio. Todas as emoções da grande final. Os novos Paulista, com o Ticketpire, Cláudio e Matias. E olha a tela do primeiro ao quinto aí, chupa. Você vai ver agora, faltam quatro montarias para terminar o rodeio. Você vai ver como é que está quase tudo embolado agora. E os quatro últimos são que vão decidir a competição nesse momento. Olha lá, ó. 2,67 para o líder. E os competidores que vão montar. Estão ali, ó, com 264. É o Giang, vem agora. 3 pontos. Bora, compara aí, a gente, ele trabalha o rodeio também pela agricultura, pronto para funcionar. É o Giang, o caramalho, o moço, lá do Goiás, ele vem de Parmeri. O meu aplicativo vai vir aí, a luz é o teu tempo de sabino. Final de setembro, começo de outubro, estávamos em sabino. Em acordo, 264 pontos, ele a gente trabalha. É parar e assumir a liderança. Ele sabe o que tem que fazer. É a disputa que aguardamos o salvos Paulista. Valindo-se em Copa, agripe, os ladeiros. É a vida, é a casa do ZFV. Tem que agir que trabalha na disputa. Finalmente, a diferença para o líder agora no sistema de imagens, apenas 3 pontos distanciam ele. Tem que ser todo isso, abre a cordilera, rocavo, vai lá aí, meu Deus do céu, o que é isso? Isso, isso, isso. Claudinei Matias. Claudinei, mesmo na mão, 3 pontos 76 do cronômetro. Toro, e aí, quando o Toro entra rodando, dá uma olhada, ó. Toro entra rodando forte, na largada. Toro da Eniabu, da cidade de Pompeia. 9 saídas. Ninguém conseguiu os 8 segundos ainda no lobo dessa máquina. É Toro, é Toro aplicativo. Toro da Companhia de Rodeio Eniabu de Pompeia, São Paulo. Você, em todo o Brasil, na frente de final. Circuito Rancho Brinovera, em Campos Papos Paulista. Com CETF, Nôtrei, São Animal. Irmãos Produções, em Drogarias Catedral. Tivemos de pago ali. Joca, vamos agradecendo aos parceiros e patrocinadores do Rodeio. E aí, pessoal, se vocês gostarem do Rodeio, gostarem do vídeo, vai lá, dá um like e não deixe de se inscrever. Se inscreva aí, vai. Ajude a gente aí, se inscrevendo aí no canal. Positivo. Arena Country e Chaporã. Cocamar, governada e cooperativa, crescem juntos. O problema é sempre ao lado do agrícola. Abre o SBI, descomplicando a publicação. Agropeças do Paeda e Gourinhos, tem tudo para o senador. Fazenda Horizonte, também conosco. Fazenda Horizonte. Mostra muito obrigado a você de todo o Brasil. E juntos conosco, acompanha a primeira de final em Campos Papos Paulista. Rafael Moura, algum problema na montaria? Ele é murcho? Não. Vamos dar sequência, então, desmontaria. Vamos lá. Rádio da Colônia, empreite em pé. Rafael Moura, o sonheiro, é bem-vindo, tudo bem-vindo, trabalhando é o Murilo, é o Murilo Henrique Oliveira. É o puto que representa a Ferreira Barrião do Toroé. É o sensação pra ele, do André e do Cébricinho de Mogi. É o número dos 164 pontos, viram na 25. Com 17 anos de idade, é o campeão de Santa Albertina. Ele ajeita, vem o Murilo. Eu acredito que se eu fosse com ele nessa montaria agora. 2,75 pontos distanciam ele da herança. Ele vem em busca da primeira fivela dentro de campeão, 17 anos de idade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele ajeita, ele trabalha a primeira fivela aqui dentro do campeonato, meu menino. Deus não escolhe os capacitados, Murilo. Ele capacita os escolhidos, meu companheiro. Portanto, você pode ser o escolhido esta noite. Ele sabe o que faz, 17 anos de idade. É prodígio, é fenômeno, preste atenção. Vai em que eu sou mais você, Murilo. Vai em que a minha fé em Cristo te empurra, meu meninão. Eu quero te ver do lado de fora, companheiro. O poluição é integrada, a cooperativa industrial prontou a funcionar. Parabéns, prefeito Flávio. Parabéns, licitonha. Parabéns, irmãos, produções de festa linda. A hora e a hora, meu companheiro. É parar e assumir a liderança, Murilo. É parar e assumir, quem sabe, ser o campeão. Quem aceita, quem trabalha, quem sabe, a hora e a hora. Senta e bota pra fora, menino. O que é? Rapaz, esse turno aí. Como vai parar num bicho desse? Ele tá acabando a porteira, segurando a porteira e impedindo a solda do trono. Olha lá, volta do Idova mandaria. A mão de equilíbrio dele, que é a mão direita, ela tem que ficar pra cima. Olha lá a mão na porteira dele, ó. Tá segurando o touro na porteira e aí o touro perde a solda. E aí, nesse caso específico, ele não tem direito. Pra quem não reate dúvida, volta de novo pra mim. A mão de equilíbrio, ela tem que estar pra cima. Ela tá na porteira. E aí o touro não sai pra fora. Por quê? Porque ele tá segurando a porteira, né? E aí, infelizmente, ele mesmo foi quem prejudicou o seu trabalho. Uma prena, né? Tinha tudo pra fazer uma grande apresentação. Mas, infelizmente, não foi avaliado. Na grande final, você acompanhando o gigante Claudio Temp e Matias. Gente, daqui a pouco vamos terminar a disputa final. Nós vamos fazer uma rápida entrega de prêmios. E na sequência, tem um mega show com o Bruninho e Davi. O bicho vai pegar. Ô, Vito, você tem Bruninho e Davi aí, Vito? Pega uma moda do Bruninho e Davi. Porque esses homens cantam uma barbaridade. E hoje, o bicho vai pegar, com certeza, após a nossa disputa final. Tem Bruninho e Davi. Cláudio Temp e Matias. Melhor touro da etapa de Santa Bruna. E o fato, Leonardo é bom demais pra montar, mas a saída desse touro é qualquer coisa de fantástica, né? O touro anda nas mãos aqui na largada. Como é que ele empeteca dando coisa lá em cima. Olha o giro dele, ó. Como é que ele manda a cabeça e gira de maneira fortíssima. Jogando o Leonardo, o homens do touro é máquina, é todo talismão, é todo terço. Na crítica final do CRB, Conecte Telecom, conectado com você em Campos Novos Paulista. Competidor Carlos André Oliveira. Goiano da cidade de Ipamiri, também um dos estreantes do campeonato. Bom de bola, Claudinei, jogador de futebol dos bons. Campeão da etapa de Tupã. Olha lá no telão. Dois cowboys estão empatados. Mas vou deixar pra você, Claudinei. Vamos juntos. O touro é máquina. Foi recentemente adquirido pela companhia do André e do Serginho de Mogi. Aí, ó. O garoto é bom do touro. É a última de Campos Novos. O mar, o mar, vem a última na disputa. Afinal, preste atenção. Acumulando 267 pontos. Vem ele ao conhecido deste aval. É o Carlos André Oliveira, o moço de pavirino Goiás. O touro é. É o avião pra ele do André e do Serginho de Mogi. É o campeão de Tupã, o Moro de Téu. É o supermercado. Só que nem o avião. Ele vem numa máquina. É o avião do André e do Serginho de Mogi. Tem quanto existir um porcento de chance? Tem a 99% de fé deste aval. Tem a 99% de fé, meu menino. Tem a gente que trabalha prestes a ter 0. Valendo sim. 15 anos de Campos Novos Paulista. Tem a gente que trabalha ganho deste aval. Sabe o que acontece agora? O campeão ganha 15 mil reais. E o segundo ganha 4. Somando os dois dá 21 mil. Se eles terminarem empatados, vai dar 11.500 pra cada um. Mas se ele ganhar o título sozinho, ele vai levar sozinho os 15 mil. Portanto, estão valendo nesse momento aí, além do dinheiro que ele já ganhou, mais 4 mil reais em 8 segundos agora. Bom, a gente trabalha nada mais, nada menos do que aquilo que você sabe fazer, deixe aval. Nada mais, nada menos do que aquilo que você sabe fazer. Eu te conheço, deixe aval. O Corritão na Silva, supermercados, pronto a funcionar. É disputa final de Campos Novos Paulista. O Corritão 2023, preste atenção, prefeito Flávio Loposto. Preste atenção, licitana. Ele manda os produções de festa linda. Uma disputa final invejável. Uma disputa final monstra. Está nas suas mãos, deixe aval. Uma mão na corda americana. A outra mão segura e nas mãos de Deus, meu menino. Ajeita, pega a porteira e dá um show aqui do lado de fora. Vai que eu sou mais você, deixe aval. Vai que a minha fé em Cristo te empurra, meu menino. Eu quero te ver do lado de fora, companheiro. É disputa, é disputa, é disputa final. É a última na disputa final, é a última na disputa final. Ele balança na cabeça, dizem que não vai andar. Ele sabe qual que é o vacino, vai ir tudo embora. Ele sabe qual que é o vacino, vai ir tudo embora. Ação dos centros do CRP vai pra vocês abril. A pessoa tem que reparar, reparar, reparar. Ele chama a volta, ele chama a volta. Claudinei Matias. O avião de chaval, como é conhecido, fez de tudo pra conseguir parar nessa máquina. Fez de tudo pra parar no touro. Dá uma olhada que o touro vai dar um pulo preenchado e joga ele na esquerda. E aí quando vai entrar rodando, como é que ele tenta? Mas o touro pula alto demais, o touro gira forte demais. E aí escapa a mão da corda. Infelizmente ele desce antes dos oito segundos. Não deu pra ele. Deu touro o avião. Tornou o André e o Serginho de Mogi. Você acompanhou a canto de final. Em todos nós vamos na lista. Concebido, eu sou o Bruno Vera. Rogério Maitio. Ô, Cláudio, eu pedi ambulância, eu não tenho imóvel. Graças a Deus, nós não pedimos, nós não precisamos. Aí, pessoal, essa foi a final. Essa foi a final. Positivo. Essa foi a final lá de Campos Novos Paulista. Positivo. Se vocês gostaram do vídeo. E do rodeio, vão lá e dá seu like. E se inscreva. Não deixe de se inscrever. Ajuda a gente aí, pessoal. Até o próximo vídeo. As vezes que os dois levam o título empatada, vai ter que arraxar a fivela no meio, você vai ter que mandar mais uma fivela. Os dois juntos. Deixa eu pegar. O Canciano, pega a entrada dos dois ali pra mim. Os dois juntos. Vamos combinar. Na arena. Pela primeira vez ele ganha o título. O segundo vem pra segunda fivela. 267 pontos. Lucas e Carlos André Oliveira. E eles são os campeões. Parabéns, Eric. A primeira fivela desse garoto. Um de cada lado do prefeito. Um de cada lado. Tá aí. Prefeito Municipal entregando então a fivela sumetal aos nossos dois campeões da competição. Isso. Segura a fivela. Faz mãozinha nela também, Eric. Aí, os dois. Segurando então a fivela de campeão. Adriano. Você, Alessandro, vai do lado um do lado. Valeu aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo. Dois campeões. E aí, depois? Até o próximo. Jornal.